Apenas capim de corte é suficiente para a cobertura de solo ou é necessário diversificar? Depende, tá? Vai depender das formas que você tem disponível, tá? Então, como eu venho sempre trabalhando e botando isso aqui em ênfase, tá? Então, não é uma receita de bolo, tá? Não é uma receita de bolo. Se você trabalha com horta, tá? Se você trabalha com horta, dependendo da sua área, você tem que ver essa opção se estrategicamente é vantajoso você trazer outros tipos de matéria orgânica, certo? Porque não é só ter a matéria orgânica ali. Você precisa saber as estratégias para você trazer essa matéria orgânica para o seu sistema, ok? Porque isso tem custo, tá? Tem mão de obra, tem custo. Então, isso vai refletir diretamente no seu rendimento no final da produção, certo? Então, precisa fazer o planejamento para que você possa ter a matéria orgânica no seu próprio sistema. Saber quais são os tipos de matéria orgânica que eu posso estar plantando para poder fazer a cobertura do meu solo. E com isso você conseguir produzir orgânicos 15 vezes mais ou menos na área, tá? Então, precisa entender essas características para você saber quais as melhores estratégias na sua realidade, tá? Então, a gente está trabalhando com, dependendo do sistema, com foco em horta, foi feito o plantio de diversas outras culturas, tá? Para poder fazer a cobertura, tá? Para fazer a cobertura, mas para isso a gente tem que entender de forma estratégica, tá? Para poder fazer o plantio, tá? Então, não é só cobrir. É cobrir com o quê? Qual a quantidade que eu preciso cobrir? E como que eu vou estar repondo essa cobertura do solo, certo? Então, precisa ter esse planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, tá? Então, você cobriu aqui agora, mas, daqui a pouco, essa matéria orgânica vai se decompor. E aí, você vai repor com o quê? Da onde que você vai estar tirando? Você vai sempre estar tirando de fora? Como é que vai funcionar esse processo?